Bom dia, bom dia, Brasil! Hoje é dia 24 de dezembro, é véspera de Natal, e vamos fazer um arrume-se comigo aqui pro Natal com vocês. Hoje a Bela, a Vivi e a Maria Clara já estão pegando um vinho aqui em casa pra gente comemorar o Natal, e agora eu vou tomar banho e lavar o cabelo, porque assim, tá precisando. Então, a Zoe tá aqui comigo, e eu vou dar banho nela também, né Zoe? Fala oi ali pro pessoal, fala oi. Oi, sim! Ela tem terapia, meu Deus. Enfim, gente, vou tomar banho na cabeça e depois eu mostro mais pra vocês. Gente, então, acabei de sair do banho, eu dei uma secadinha aqui no meu cabelo, com o secador, agora eu vou acabar de secar com essa escova aqui, depois fazer chapinha, não sei se vou deixar ele enrolado ou liso, mas eu vou fazer a chapinha pra deixar ele liso agora, e mais tarde, qualquer coisa, eu faço alguns cachos, não sei. Mas enfim, eu tenho que acabar de secar, eu vou secar com isso aqui, né? Que tipo, é só você ir penteando seu cabelo que ele vai secando, e é isso. Bom, gente, já passou, tipo, o dia inteiro, eu já saí, fiz um monte de coisa, vai ter vlog no canal, então, se você ainda não assistiu, corre pra assistir. Eu não sei se esse vai sair primeiro ou depois, antes ou depois do vlog de Natal, né, mas assistam. Agora, gente, eu já troquei de roupa, essa daqui vai ser a roupa que eu vou, olha, é um vestido, daqui a pouco eu mostro direitinho pra vocês. E, tcharam, eu vou fazer meu cabelo liso, porque vai ser mais rápido do que eu cachear ele. Porque, tipo assim, as pessoas chegam aqui em casa 8 horas, são 7h34. Então, preciso correr aqui, né? Como hoje de manhã eu tinha lavado o cabelo, e secado ele, né, com essa escova aqui, olha, essa escova, ela já dá uma lisada no cabelo. Aí, agora, eu só tô, tipo, passando mais, porque, tipo, sei lá, pra deixar ele mais baixinho, assim, e, tipo, mais lisinho, sabe? Eu gosto da frente ficar assim, olha, mas eu nunca sei como faz. Acho que tem que deixar, tipo, atrás da orelha, sabe? Que aí ela fica com essa voltinha aqui. E ainda falta, tipo, uma maquiagem. Eu não gosto, gente, de usar maquiagem, tipo, não sei, não gosto. Então, eu vou fazer uma maquiagem mais simplesinha, assim. Já já eu mostro pra vocês eu fazendo. O que vocês acham? Tipo, vocês gostam de usar maquiagem? Porque eu não sou muito fã, não, sabe? Tipo, pra mim, sem usar já tá ótimo, e é. Mas eu tô com umas espinhas, tipo, bem aqui, ó. Tá me incomodando um pouquinho. Então, talvez eu passe, tipo, um corretivozinho. Ou, se não, também eu não passe nada. Eu só passo, tipo, um blush, uma base, um corretivo, tipo, debaixo do olho. Essas coisas. Mas, vocês viram, tipo assim, eu só tô passando a chapinha, assim, no cabelo mesmo. Tipo, bem aleatoriamente. Vem no cabelo todo, logo. Porque, sei lá, é mais rápido e fica um pouquinho mais natural, eu acho. Mas, não sei, eu sempre, quando eu tô meio que com pressa, ou não, né? Quando eu só tô com preguiça, eu faço assim. Quando eu tô indo, sei lá, pra uma festa, pra algum lugar, assim. Não que... Ai, gente. Hoje é festa, né? Mas, enfim. Sei lá. Às vezes eu faço, tipo, eu separo quando meu cabelo... Tipo, quando eu acabei de secar o meu cabelo, eu separo, não sei o quê. Mas, assim, gente, ele já tá meio liso, sabe? Por causa daquela escova. Então, eu acho que não precisa ficar separando e não sei o quê. Eu só separo quando eu só seco com o secador. Que é quando eu não tinha aquela escova que eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou fazer uma makezinha. Eu vou passar um iluminador, um blush, essas coisas assim. Nada muito pesado, porque também, tipo, eu tô atrasada, né? Eu vou pegar aqui esse corretivo, o primeiro de tudo. Vou passar... Eita. Eu vou passar na minha espinhazinha aqui em cima. Eu nem sei se é aqui, mas é só eu arrastar. E eu também já vou preparar aqui o pó, não é mesmo? Só vou pegar mais. Eu não sei se tá funcionando ou não. Mas a gente tenta dar um jeito, né? Ó, gente, eu vou passar aqui o meu pózinho. Olha isso. Meu cabelo, Jesus. Tudo certo, gente. Eu vou pegar isso daqui, gente. É que eu não vou passar nada, tipo, de base, essas coisas. Ah, é um primer iluminador ao mesmo tempo. Que eu vou passar, tipo, mais aqui embaixo. Aqui é a lágrima de unicórnio, sabe? É bem gelado. Ó. Ela seca muito rápido e impressionante. Prontinho. Olha. Dá um glow, assim. E eu, eu preciso de sombra. Calma. Eu não vou passar sombra. Mas eu vou passar em você. Não, é porque eu... Não sei. Vou passar meu blushzinho aqui, gente. Esse blush, ele tem um pouquinho de brilho. Aí eu passo esse. E depois eu passo... O em pó por cima. Que aí dá tudo certo. Tem que só ignorar, porque assim, eu sou meio cega, sabe? Aí às vezes eu passo demais. Tem que ficar tirando, botando, essas coisas. Agora, o em pó. Tá. Agora, o último passo é o iluminador. E eu pego essa minha paleta aqui de iluminador. Aí eu pego um pouquinho assim de cada, sabe? E passo. Eu gosto de passar com uma lanterna. Porque aí, tipo, fica bem legal a cor. Assim, tipo, o brilho. Dá pra ver direitinho. Pode passar mais um pouquinho. Desse lado. Olha, gente. Do aqui. E daqui. E agora, o que mais? Acabou. Então, meu look de maquiagem é esse. Blush, iluminador. E só. Bom, gente. Então, vamos lá. Olha só. Meu look ficou assim. Como tá ficando bem friozinho, eu coloquei essa jaqueta. Pra dar uma... Deixar mais despojada assim, não sei. E também, né? Pra eu não ficar com tanto frio, já que é regata. Coloquei esse vestido aqui. Olha só. Ele é lá da Shane. Se você não viu o vídeo da gente... Eu mostrei ele num vídeo. Depois corre lá pra assistir. E eu coloquei esse sapato aqui. É da mãe. Eu não vou ficar em casa mesmo. Então... Daqui a pouco também com a coisa eu tiro, né? A Zoe tá aqui. Oi, Zoe. Deixa eu ver seu look. Cadê o look da Zoe? Cadê seu look do Natal? Enfim, gente. Esse aqui é o meu look. Vai ter vlog do Natal. Não sei se tá no canal ou não. Mas se não tiver daqui, não tem quem vai estar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aí no gostei. Se inscreve no canal aqui embaixo. É isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.